Sinto um enorme orgulho, um orgulho imenso, acompanhado de um sentido de responsabilidade na mesma proporção a esse orgulho e com uma noção muito clara da responsabilidade que vamos ter daqui para frente. A minha ligação com o clube começa em 2005, quando eu sou convidado para integrar a equipe técnica de futsal júnior, foram aproximadamente 14 anos de ligação ao clube na área do futsal, na área da organização de jogo, várias funções que desempenhei dentro do clube e senti uma obrigação neste momento de ajudar o clube nesse processo de retorno à primeira divisão. Desde a minha saída do futsal do Rio Ave, que aconteceu em meados de 2015, eu fui construindo também uma história, um trabalho fora do Rio Ave. Eu acho que esse trabalho e essa história, ou pelo menos espero que isso tenha contribuído de forma positiva para que se tenham lembrado de mim. Nós estamos a construir um plantel mesclando experiência e juventude, são jogadores que nós, quando eu digo nós, eu e o Renato Pontes, que será o coordenador geral de futsal do clube, fomos identificando alguns atletas, fomos acompanhando o perfil desse atleta, não só o perfil em termos técnicos, mas o perfil também em termos emocionais, que é muito importante para esse tipo de competição e para o clube onde eles vão estar inseridos. Eu penso que construímos uma base muito forte. Agora, também não tenho dúvida nenhuma que é um plantel que vai evoluir para além do período preparatório, ou seja, nós vamos ter aproximadamente cinco semanas de período preparatório. E essa evolução do plantel, esse crescimento e todo o trabalho que vamos tentar fazer para integrá-los em termos táticos nesse projeto, será uma evolução constante dentro da própria competição. Neste momento, o objetivo fundamental é tirar a produtividade dos jogadores que vão constituir o plantel sênior. Agora, eu sempre fui a favor de que é necessário integrar lentamente para que o processo seja feito de uma forma correta e de forma gradual os jovens que vêm dos escalões júniors e até juvenis, por que não? Ao contrário do que muita gente pensa, existe muita qualidade na segunda divisão. E essa qualidade, muitas vezes, não tem acesso à primeira divisão por motivos profissionais, porque a maioria dos jogadores de futsal são jogadores que têm o seu trabalho durante o dia e o trabalho, às vezes, não é compatível com a prática da modalidade numa equipe de primeiro escalão. Às vezes, também por uma questão de oportunidade, nunca tiveram oportunidade para chegar ao escalão principal, mas vamos encontrar muita dificuldade com a qualidade dos adversários, com a qualidade do trabalho também realizado pelas equipes técnicas desses mesmos adversários. E uma coisa que é fundamental que as pessoas percebam é, o dinheiro não é tudo. Muitas vezes, projetos excelentes, jogadores com muita qualidade, equipe técnica com muita qualidade, é construída baseada em pequenos orçamentos. Então, acima de tudo, numa primeira fase, vamos encontrar um campeonato muito forte e com muita competitividade. Espero ter o apoio dos adeptos. É muito importante para os jogadores sentirem esse apoio. É uma ferramenta de motivação fantástica esse apoio externo, o apoio que vem das bancadas. promessas, a única promessa que eu posso fazer é que vamos realizar um trabalho com muita seriedade, com muita coerência daquilo que vamos traçar desde o início em termos de objetivos, que será um trabalho pensado e que será um trabalho com muito profissionalismo. E espero muito francamente que os adeptos possam sentir isso e, tendo esse retorno para os jogadores, possam contribuir para uma maior motivação.